Várias pessoas ficaram feridas em Kiev depois de apoiantes e opositores do chefe de Estado ucraniano se terem envolvido em confrontos. Milhares de pessoas participaram este sábado em duas marchas, uma convocada pelo partido no poder, outra pela oposição. Os tumultos começaram quando os manifestantes se cruzaram. Desta vez a coligação à oposição unida deu destaque ao que Vitoriano Kovic não tem feito, desde logo em termos económicos. A eleição do presidente da Câmara de Kiev também não foi esquecida. Queremos que o governo convoque eleições o quanto antes, mas parece que o partido das regiões está assustado, talvez porque saiba que vai perder. O mesmo vai acontecer nas presidenciais. Só precisamos que as forças da oposição estejam unidas para alcançarmos esse objetivo. Os apoiantes do partido das regiões de Anu Kovic saíram à rua para criticar aquilo a que chamam de neofascismo na oposição e somar pontos junto do Partido Comunista decisivo no Parlamento. Quando as pessoas não são livres de falar outra língua, quando os feriados nacionais desaparecem e os monumentos são destruídos, quer queiramos, quer não, estes são sinais de fascismo. A oposição diz que o partido das regiões está fragilizado e que o modo escolhido para este sábado é prova disso mesmo. Acrescenta que a formação de Anu Kovic só conseguiu organizar a marcha porque pagou aos participantes.